Cleany! Olá, Posty! Você quer jogar vôlei? Vôlei? Que divertido! Escuta, você quer ser do meu time, né? Espera! Por que o Cleany ia querer ser do seu time? Porque ele é mais meu amigo do que seu! Cleany é mais meu amigo! Imagine, somos muito mais amigos! Ah, é? Por que vocês estão brigando? Quem é mais amigo seu? Ah, parem com isso! Eu gosto de vocês igual! Que nada! Isso aí é desculpa! Ele tem razão! Tem que escolher um de nós! Ah! Eu preciso mesmo escolher! Precisa sim! Eu não consigo! Se não consegue decidir agora, tudo bem! Vamos te dar mais tempo! Pode nos falar amanhã! Isso! Aí poderá nos dizer no time de quem você vai jogar! Ah, tá bom, gente! Cleany! Oi, Posty! O que faz aqui? Aqui! Toma isso! Uau! Um esfregão! Que lindo! Espera! Por que você está me dando isso? Bem, você tem que dizer ao Cap que vai ficar no meu time amanhã! Ah, como é? Então, até mais! Posty! Posty! Que confusão! Ei, Cleany! Oi! Oi, Cap! O que foi? Eu te trouxe uma coisa que você vai ficar doidinho! Olha só! Um esfregão! De presente pra você! Gostou? Você sabe que é meu favorito, não é? Até amanhã! Tchau! Isso só está piorando! E aí? Você já decidiu? Eu? Ou eu? É bom, eu... Eu, não é? Não, eu! Eu! Esperem! Eu quero devolver o presente dos dois! O quê? Cap! Você quis subornar o Cleany! Igual a você! Trapaceiro! Você quer trapaceiro! Parem com isso! Eu não quero ficar de lado nenhum! Eu... O que você está dizendo? O que você está dizendo? Cleany! 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 Atee Estima! Cleany! Me salve! Cleany! 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 Ai, eu tô com medo Clim, vai dar tudo certo A equipe de resgate tem que chegar logo Clim! Clim! Não se preocupe, Clim! Roy, quando a Avery e eu derrubarmos a placa, leve o Clim para um lugar seguro Pode deixar, mas antes disso, deixa eu prender a placa Pronto! Avery, vamos serrar as vigas Deixa comigo! Não se preocupe, Clim! A gente vai tirar você daí! Beleza, Roy, pode movê-lo daí Entendido Tá bom! É isso aí! Ótimo! Eu te assustei, não é? Olha, é minha varinha mágica! Isso não é varinha mágica, é só um farol velho e quebrado Não está quebrado! É engraçado! Você vai acabar sofrendo um acidente um dia desses Não esquenta! Isso não vai acontecer comigo! Spooky! Por que você não faz logo a sua revisão? Por quê? Não! Eu estou muito ocupado agora! Ano que vem, talvez! Ano que vem você adia de novo! Bom, não tem jeito de eu ir agora! Por quê? A bateria do Pochi está descarregada! Eu preciso dar uma carona pra ele até o posto que carrega baterias! Spooky! Você devia cuidar de si mesmo! Relaxa! Eu conheço muito bem as minhas peças! Tchau, Cap! Spooky! Ei! Peraí! Volta aqui! Vamos brincar! Eu queria brincar com ela! O que aconteceu? Que legal! Spooky! Por que demorou? Você está 2 horas, 10 minutos e 13 segundos atrasado! Desculpe! Poxi! Eu acabei de aprender a soltar a fumaça pelas minhas marinas! Eu não tenho tempo pra besteiras! Tenho todas as entregas pra fazer! Mas você viu a fumaça? Foi incrível! Agora eu não consegui! Mas deu certo agora mesmo! Spooky! Eu posso brincar com você depois do meu trabalho! Mas agora estou ocupado! Tenho que carregar a bateria! Sem problema! Oh! Spooky! Seu nariz está vermelho igual a reina do Papai Noel! Ai! 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 Tá quente! Tá quente! Tá quente! Ai! 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 Poxi me ajuda! Faz parar! Faz parar! Faz parar! Faz parar! Faz parar! Faz parar!指 se me ajuda! Ance! Prabu! Cadê? Onde? Oh, não! Os pacotes! Não posso deixar que eles queimem! Ai, o que eu faço? E a culpa é minha! Desculpe! Spooky! Cap! O que aconteceu aqui? Bom, é uma longa história! Cap, será que pode nos ajudar? Não sabemos o que fazer! O que acha que tem que fazer? Temos que chamar a equipe de resgate! A equipe de resgate, temos um incêndio! O quê? Um incêndio? Um incêndio no correio! Vamos lá! Segundo Cap, sai uma espécie de chama do Spooky! Eu acho que o motor dele superaqueceu! O fogo pegou na cerca e agora está se espalhando! Vocês têm que chegar antes que a situação fiore! Ai, o que eu vou fazer? Eu fui encarregado dessas entregas e agora decepcionei a todos! Ai, se eu tivesse feito a revisão hoje, isso provavelmente não teria acontecido! Tomara que o resgate esteja vindo! Olha lá! Que bom ver vocês aqui! Por favor! Calma, estamos aqui para ajudar! Roy? Sim! Para trás! Amber, garanta a segurança dos nossos amigos! Tá bom! Ellie, pegue os pacotes! Pode deixar! Preciso de ajuda! Está ventando! Precisamos de reforços! Eu vou pegar os instintores! Beleza! Bom trabalho, gente! Nossa, foi por pouco! Obrigada, pessoal! Vai demorar um tempo para levar tudo isso! Se eu der duro, talvez eu chegue antes que comece! Vou me apressar! Quebrei mais um! Quebrei mais um! Tem que se acalmar, Cleanie! Não se deixe levar pelos erros! O concurso de talentos de Brunstown já vai começar! Nossa! Eu estou muito nervoso! Meus amigos já devem ter chegado! Ué! O Dump ainda não chegou! Ainda está faltando muito! Estou achando que vou perder a apresentação do Brunner! Espera! Eu já sei! Vou levar tudo de uma vez só! Oi, Dump! Oi! É, coisa demais para você levar de uma vez! Você pode se machucar! Ah, está tudo bem! Eu aguento! Pode deixar! Boa sorte, então! Espero que não seja demais! Mas se não me apressar, eu vou perder o número do Brunner! Faremos um pequeno intervalo! Membros da equipe de resgate, por favor, subam no pau! O que será que aconteceu? O que foi, Jim? Foi um chamado de emergência da serraria! Dump teve um acidente ao subir a colina! Quê? Um acidente? Parece que estourou um pneu dele! Toda a madeira que ele levava rolou colina abaixo! A estrada está totalmente bloqueada! Polly, vamos já para lá! Vamos! Precisamos ir de pressa! Não devíamos ter deixado ele lá, sócio! Me sinto mal! Eli, voe na frente e veja como está! Pode deixar! Não consigo me mexer! Queria que alguém me ajudasse! Achei ele! Dump! Eli! Eli! Eu não estou mais aguentando! Me ajuda! Segura firme! Os outros já estão chegando! Chegaram! Eu não! Eu não estou mais aguentando! Eu não estou mais aguentando! Acham! Eu não estou mais aguentando! Vamos limpar isso aqui Vamos Pronto Obrigado, amigos De nada Ember, cuidado Ufa Roy, você tá bem? Eu estou... estou ótimo Prontinho Titã, obrigado pela ajuda Imagina Isso é fácil Adoro ajudar meus amigos Muito bem Tente se mexer Tô novo em folha Obrigado, Ember E a vocês também Estou chegando Você consegue, Terry? Por que eu estou tonto? Nossa, eu quase caí Aguenta firme, Terry Terry, preciso partir logo Desculpe o atraso, Cicis Tudo bem, mas não demore Tá Ei, pessoal Vocês podem me ajudar? Você está bem? Ah, não é nada Eu preciso ir embora Não é nada, eu preciso ir embora Estou muito cansado Me ajudem, me ajudem, me ajudem Socorro! Por favor, eu não vou aguentar muito bem Terry, não vai demorar A equipe de resgate está chegando Eles chegaram �� Ah 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 Terry, pode girar os pneus devagar enquanto puxamos você? Eu vou tentar... Ótimo. Pronto, Roy? Puxa! Um, dois... Vamos lá, pessoal! Força! Se logo estão tirando o outro lado! Ajudem! Força! Força! Acho que está lendo! O Lee, a carreta está presa! Roy, vou dar a volta por trás e tentar erguer o Terry. Entendido. Amber, pega a corda. Tá bom. Muito bem. Prontos? Estamos prontos. Oi! Eu não aguento mais. Só mais um pouco, Terry! Eu não aguento mais. A carreta está se soltando. O Lee, saia daí. Você pode se machucar muito comigo. Não se preocupe, Terry. Eu estou bem. Terry, tenta pôr mais força. Não. Eu acho que estou no fim das minhas forças. Eu cheguei tarde. Não. Chegou bem na hora. É sério. Eu estou com as peças novas e me sinto bem forte. Olha! Sucesso! Bom trabalho. Roddy, eu acho melhor a gente voltar. Não tem fantasmas aqui. Outra medrosa. Voltem para suas casas. Eu vou sozinho. Ah, é? Acha que devemos deixá-lo ir sozinho? É problema dele. Eu queria que ele aprendesse uma lição. Ah! Ah! Isso foi o Rode? Rode! 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 Cadê você? Cadê você? Eu estou aqui. O que foi que aconteceu? Para de rir de mim. Eu acabei de ver um fantasma horrível. Fantasma? Onde? Mas não tem nada aqui. Tem certeza que viu mesmo? Mas ele estava... Estava aí agora mesmo. E você se escondeu e ficou preso aí? Eu adorei. Vocês precisam me tirar daqui. Eu estou muito entalado. Aguenta aí. Eu e o Benny vamos ver se achamos alguém para ajudar. Vamos? Sim, vamos. Esperem! Eu vou sentir muito medo aqui sozinho. O que vamos fazer? Eu vou procurar ajuda sozinho. Sozinho? O fantasma vai comer o Rode se nós o abandonarmos aqui. Mas e se o fantasma comer você? Pode deixar. Eu corro mais do que ele. Não tenha medo. É só olhar para frente. E não pense em fantasmas. Pense em procurar ajuda. Eu acho que me perdi. Quem vai procurar ajuda para mim? Eu sou metroso. Aquele ali parece o Eli. Socorro! Eli! Aqui embaixo! Sou eu! Eli! Benny! Eli! Você está bem, Benny? Eu estou bem, mas o Rode precisa de ajuda. O Rode está em perigo? Por que o Benny ainda não voltou? Será que ele foi para casa e nos deixou aqui sozinhos? Não, eu não acho. Rode! Minnie! O Eli e o Benny! Vocês estão bem? Mas o que foi que aconteceu? Pode me tirar daqui, por favor! Pode deixar. Eu vou te tirar daí. Eu acho que vou precisar de uma ajudinha aqui. Ah! Eli! Nós estamos chegando na floresta. Por favor, fale sua localização. Tá bom. Ele está ali. Vamos depressa. Eles vão tirá-lo daí? Vão sim. Fiquem tranquilos. Eles chegaram! Crianças, vocês estão bem? Todos estão bem. Menos o Rode. Nossa, é apertado aí. Rode, vamos tirá-lo daí. Tá pronto? O fantasma voltou! Rode! 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 Você está bem? Pelo menos eu não me machuquei. Que bom, então. Vamos tirá-lo daí. Eu tô vivo! Eu tô vivo! E agora o que eu vou fazer? Já tá escurecendo. Onde poderia estar? E se eu não achar um ursinho? Scooby! Oh, Lee? Você parece um pouco preocupado. Estou. Estou com medo de não cumprir uma promessa que fiz. Mas que tipo de promessa você fez? Sabe a Annie? A menina da bochecha rosada e sardas? Isso! O problema é que o irmãozinho dela sumiu. O irmãozinho dela? Bom, na verdade, é um ursinho. Sabe, ela deu pra ele o nome de Alf. E para a Annie é tão querido quanto o irmãozinho de verdade. E eu prometi a Annie que ia achar o irmãozinho dela. Isso é ursinho. Quer dizer, o irmão. Antes da hora de ir dormir. Eu procurei em todos os lugares. Mas nada. Isso significa que eu sou mentiroso. Scooby, não chora. Conta com a equipe de resgate. Ajudariam? Vamos achar o ursinho da Annie para você cumprir sua promessa. Agora a promessa é nossa também. Acha que a gente vai encontrá-lo? Fica calmo, Scooby. Uau! 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 Agora, para cobrir mais o terreno, vamos nos separar. Tá bom! Ursinho? Não, eu não vi não. Achei! Que legal! São pedras. Eu procurei por tudo, mas não vi nem sinal. Essa não. Precisamos encontrá-lo. A Annie disse que não consegue dormir sem o seu ursinho. Se ela não conseguir dormir por minha causa, eu nunca vou me perdoar. Nossa! A gente está procurando um ursinho que a Annie perdeu. É o ursinho! Estava aqui comigo! Amigos, está comigo! Então, acho que agora eu sou Scooby, o mentiroso. A Annie não vai pensar que eu cumpro com a minha palavra. Scooby, por favor, não chora. Deve haver um jeito. Jim! Polly, eu tenho uma ótima notícia. Conte, por favor. Eu conto quando chegarem. Mas tragam o Scooby! Scooby? Scooby! Uau, é o irmãozinho da Annie! De onde ele veio? Eu o peguei no ponto de ônibus, mas estava tão ocupado que me esqueci dele. E a gente ficou procurando pela cidade toda! Desculpe, se eu tivesse vindo antes, vocês não teriam procurado na cidade inteira. Não pense nesse modo, Cleanie. Sem sua boa vontade, ele não estaria aqui. Você acha mesmo? É claro! Muito obrigado, Cleanie! E obrigado a todos vocês! Vocês me ajudaram muito! Tudo bem! Ei, Scooby! Está quase na hora da Annie ir dormir. Não acha que deve ir levar o ursinho para ela? Sim! Annie! Hora de dormir! Vamos subir? Ainda não, mamãe! Scooby! Annie! Annie, venha ver quem chegou! Elf! É o meu Elf! Scooby! Obrigada! Que colar é este? É um presente! Para você sempre se lembrar de escrever seu nome nas coisas de agora em diante! Eu vou! Eu prometo, Scooby! Atenção, cidadãos de Brunstall! Um tofão deverá passar pela cidade à noite! Aconselhamos a procurar em abrigo! Se precisarem sair, evitem passar perto de faróis de trânsito e postes de luz! Parece que todo mundo se assustou e foi pra cá! Mas eu não me preocupo com tempestades como crianças! Ha, 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 ha! Ninguém! É óbvio que todos nessas cidades são muito covardes! É bem difícil chegar nesta via! Eu não faço ideia de onde estou! Um deslizamento de pedras! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Sai o seu renadio! Socorro! Socorro! O quê? Socorro! Socorro! Por favor, por favor, me ajude. Me ajude. Eu acho que vou cair. Acalme-se. Vai chorar tudo. Eu preciso avisar a equipe de resgate. Eu acho que eu vi um telefone de emergência. Está ali. E agora? Como eu vou chegar lá? Que lugar apertado. Eu vim te ajudar. Aguenta firme. A equipe de resgate está chegando. Obrigado. Como você se chama mesmo? Cap? Meu nome é Cap. Eles chegaram. Cap, agora nós assumimos. Fique no lugar seguro junto com a Avan. Tá bom. Cap, fique aqui. Roy, prepare a crua. E Eli, ajude Roy. Pode deixar. Eli! Vou suspender. Roy, dá uma virada na crua e ponha o Rupert no chão. Pode deixar. Eu não consigo me equilibrar. Este vento é forte demais. Peraí, eu vou ajudar. Amber, fique no meu lugar. Está bem. Vai, Roy. Lá vai. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Lívia. Eu só preciso passar pelo túnel. Isso não é bom. O que aconteceu? Estrada fechada? Ah, não. Está bloqueada. Deve ser por causa daquela chuva de ontem. Preciso dar um jeito de passar por aquele túnel. Mas como? Já sei. Vou dar a volta. Socorro, por favor. Alguém me ajude. Socorro. Você ouviu esses gritos? Ai, 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 ai. Por favor, me ajude. Acho que tem alguém na estrada costeira precisando de ajuda. Eu vi. O Scooby foi para a estrada costeira. O quê? Ninguém deveria estar lá. A chuva estragou a estrada. E se o Scooby acabou sofrendo um acidente? É mesmo. Chame a equipe de resgate. Temos uma emergência. Todas as unidades, preparem-se. Estamos prontos. Ali, veja a localização dele. Deixa comigo, Polly. Parece que ele quis fazer a volta e bateu na grade. Ai, não. Ele está no penhasco. Quase caindo. Ai, socorro, socorro. Tudo bem. Veja se tem um lugar para prender a corda de segurança. Pode deixar. Roy, precisamos do guincho. Amber, você e eu vamos puxar o Scooby. Pode deixar. Vamos lá. Socorro, Eli. Eu estou caindo. Scooby! Acelera para cima. Vai, Scooby. Eles chegaram. Rápido, gente. Eu não estou aguentando. Eu estou posicionado. Já vamos tirar você. Eu estou pronto, Polly. Vai, Eli. Pode prender a corda nele. Pode deixar. Não se preocupe, Scooby. Você não vai cair. Você promete? Sim. Pode ir, Roy. 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 Continue empujando. Está dando certo. Roy. Puxa com mais força. Está bem. Lá vai. Scooby, já vamos tirar você. Me depressa. Eu não estou aguentando. Não, Scooby. Não gire as rodas desse jeito. Scooby, confia em nós. Vamos tirar você daí ou todos nós vamos cair. Vamos tirar você daí ou todos nós vamos cair. Está bom. Vamos lá. Roy. Com mais força. Vai. Vai. Está bom. Continuem, gente. Vocês estão quase conseguindo. Tenham muito cuidado. Ótimo. Scooby, agora gire as rodas. Ai, ai. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Devagar, Scooby. Nossa. Essa passou perto. Oi. Oi.